Esse vídeo viralizou pelas redes sociais, trata-se de uma mulher trans, onde ela alega está inconformada pelo balconista, o atendente do estabelecimento chama ela de senhor, um pronome de tratamento, do qual ela não se identifica, a mulher trans ficou inconformada. Uma outra pessoa disse para mulher trans, se acalmar, pois havia crianças no local. O transgênero, por fim, pediu o número da empresa para fazer uma denúncia, pois, segundo ela, erraram na sua identidade. Eu preciso seu número corporal, porque eu vou falar sobre como eu fui misgênerado várias vezes na sua empresa. Eu preciso seu número corporal, agora! Eu preciso de mim, agora! Eu vou deixar de calhar e parar de cussar. Eu vou te pedir para a 5ª vez para parar de me chamar de homem, porque, claro, eu não sou. Se você tiver mais informações sobre o caso, por favor, deixe nos comentários, pois não encontrei nenhuma matéria jornalística sobre o caso. Comente aí o que você acha, deixe seu like, se inscreva e tamo junto, até a próxima, tchau!